E cumprimentar também da boa noite ao nosso presidente da Assembleia. Muito obrigado pelo tratamento que sempre dispõe a preocupação com a polícia civil. Como vinha dizendo, deputado, realmente a segurança pública é muito sofrida. Lidamos só com problemas, com dificuldades, nos anseios da população. Ninguém procura a polícia porque está bem, procura porque houve alguma dificuldade, foi vítima de algum crime, precisa de uma ajuda, precisa de um amparo do Estado. E o cenário é sempre complicado, sejam as questões estruturais, sejam as questões humanas. Mas a gente não pode deixar de ressaltar a tensão que o senhor tem dado para nós, sempre a preocupação e até esse ato nobre, um gesto de louvor ao pessoal que está no dia a dia, linha de frente. O pessoal da nossa DEAN, os homenageados aqui desta noite, além do trabalho especializado que fazem, atuam também nos plantões da Unisp, nos fins de semana, em atendimento de ocorrências comuns. Qualquer destaque tem, qualquer ocorrência de relevância, esse pessoal pode contar com o apoio deles, contar com o dia a dia. E as questões de delegacia da mulher, realmente elas não são questões muito simples de lidar. São sempre mulheres vitimadas, crianças, grupos vulneráveis. Situações aí que se a pessoa não tiver realmente um preparo, uma dedicação, uma atenção especial, ela acaba assimilando isso para si e tendo até alguma dificuldade. Não são temas fáceis. E a nossa equipe aqui de Rolim de Moura, ela se destaca em todo o interior. A produtividade desse pessoal aqui é de números que chegam próximos da capital, que tem um volume infinitamente maior de trabalho. Mas a produtividade deles se destaca em todas as especializadas do interior. É uma equipe unida, uma equipe coesa, comandada com todo o brilhantismo pelo Dr. Fábio Moura, colega também, começou junto comigo lá na 429. E hoje eu voltei a trabalhar com ele recentemente, é uma honra de trabalhar com ele. Então já conhecia, já é uma referência no trabalho. É uma referência até em consulta sobre legislação de DEAN, sobre atualizações jurídicas. Ou seja, é um time que está pronto e está dando a resposta. Novamente, agradeço a iniciativa do senhor, agradeço aos demais deputados, pela essa merecida honra e que tenhamos aí continuidade dos trabalhos. Muito obrigado, Dr. Mário. Nós temos uma autoridade que não pôde estar presente fisicamente e é a maior autoridade da Polícia Civil no estado de Rondônia, o nosso diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Sami, que é também um grande amigo. E graças a eles nós temos avançado em pautas importantes da Polícia Civil no estado de Rondônia, que mandou uma mensagem. Eu gostaria aqui, nesse pequeno vídeo, de agradecer ao nosso deputado Ismael Pespinho por essa justa homenagem aos nossos policiais e delegados da DEAN de Rolim de Moura pelo excelente trabalho prestado. Essa moção de aplauso é um incentivo para que o trabalho prossiga tão eficiente quanto está sendo até o momento. Dr. Fábio e equipe têm o respaldo, os parabéns da direção-geral pelo excelente trabalho que está fazendo em Rolim de Moura nessa delegacia especializada. Eu gostaria muito de estar presente nesse evento. Contudo, por motivo de agendas aqui na capital, isso se tornou impossível. Mas sintam como se presente eu estivesse. E quero agradecer tanto a equipe da DEAN com o trabalho de excelência que faz nessa região toda, quanto ao deputado Ismael Pespinho por essa justa homenagem. Muito obrigado. É isso aí. Agradecer ao nosso querido Dr. Samir e a homenagem dele, de fato, para os senhores. Com a palavra, o nosso presidente da Câmara Municipal, aqui de Rolim de Moura, a quem mais uma vez reforço os agradecimentos por nos ceder o espaço nessa nobre casa, o vereador Claudinho da Cascaleira. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso deputado Ismael Pespinho, o qual já parabenizo ele pela propositura aos nossos policiais aqui civis da nossa cidade. Cumprimento aqui o comandante, o major aqui da Palmas, de Rolim de Moura. Ficou de me fazer uma visita ainda, depois a agenda acabou não dando certo, não vai estar me devendo uma visita aqui ainda. Nós aguardamos o senhor para a visita. Cumprimento também aqui o nosso delegado Mário de Rolim de Moura, a nossa Rita Degã, que está conduzindo com maestria aquela pasta ali, né, da Seduc. Tudo que nós levamos de demanda para ela, ela imediatamente, não deixa nós nem sair da sala ali mesmo, já despacha, já arruma, já providencia. Cumprimento essa nossa amiga que eu tenho dito para ela, que é a melhor secretária do governo, do estado, da Casa Civil, a Lia. Aí ela pega e fala que é a única, né, mas eu falo que é a melhor que tem. Mesmo se tivesse umas 10 lá, tenho certeza que ainda é a melhor. Cumprimento aqui nosso amigo Edinho, Gedeoni, que também lutando aqui, juntamente ao qual cumprimento os demais policiais civis, com toda a precariedade da estrutura do prédio ali, juntamente com os demais colegas, amigos, tem feito um brilhante trabalho para o Rolim de Moura. Eu acompanho, através desses dois, alguns trabalhos aqui da Polícia Civil, e o qual tenho certeza que o deputado vai lutar ali por melhorias. Tenho certeza que já chegou um projeto que está lá, se já cobraram o deputado também, né, acredito que logo, logo, vai ser... Nós vamos ter aqui uma delegacia, onde é aqui das mulheres, referência a nível de estado. Tenho certeza que o deputado está trabalhando por isso. Ao qual cumprimento também o nosso... Eu falo meu presidente eterno, o doutor Lauro, cumprimento toda a população, porque foi com ele que eu vi aqui, em 2019, como estava de vereador, onde eu aprendi um pouco a presidir essa casa aqui. É o doutor Lauro, com o qual cumprimento toda a população aqui. E, doutor Ismael Crispim, nosso deputado, parabéns, não só pela essa noção que você está fazendo aos policiais civis, mas por ser... por olhar para o Rolim de Moura, pelos recursos que você tem mandado para o Rolim de Moura aqui. Temos ali na Escola de Nasfarte, temos broqueteamento, acho que na Feira do Produtor, acho que diversos outros recursos aqui para o Rolim de Moura. Parabéns, eu tenho certeza que o Rolim de Moura vai retribuir. E você está muito bem representado pelo Miro Chiode aqui, doutor Lauro, acho que tem mais... Tem mais alguma assessora que o seu aqui? A Irã e os amigos, colaboradores, né? A Irã também aqui, sempre, todos os eventos que vai ter do Crispim, ela me liga, cumprimento o professor Rudinei e a doutora Roberta também. E muito obrigado aqui, quando precisar, pode ter certeza que aqui a casa não é do presidente Claudinho, não é do vereador Claudinho, a casa é do povo, está à disposição de todos, viu? Muito obrigado. Agradeço a todos e agradeço ao presidente Claudinho e retorno os trabalhos ao nosso mestre de cerimônia. Estamos aqui, mais alguns agradecimentos. A Ludi Santana, que é assessora da Secretaria de Educação Municipal, professora Cleide Lopes, também a Cláudia, diretora do Colégio Militar Tiradentes, Josiane, diretora da Escola Tancredo de Almeida Neves, o Fabiano Gomes, da Aruana, o Sargento Feitosa, que é o Relações Públicas do 10º Batalhão, Daniel, Gil, professor Márcio Matheus, o professor Edgley, José Nildo, o José Sestani, que é o presidente dos feirantes, Geraldo Cardoso, João Batista, diretor do DETRAN de Rolim de Moura, Senilda, diretora Altenir Tavares, a Márcia, diretora da Escola Dina Esfati, o Tiago Ferreira, que é da Associação dos Pais dos Autistas, Sebastião Cardoso, chefe da Usina de Asfalto, Ozeias Mototax, o pastor Edmar, obrigado aí pela presença de todos vocês. E nesse momento, eu convidarei a todos e a todas, para que a gente possa assistir no telão, a um vídeo em que o deputado Ismael Crispim, a sua equipe, preparou para homenagear os policiais. Você já parou para pensar na importância que os policiais têm para toda a sociedade? Os policiais são seres humanos que dão as suas vidas para proteger a sociedade. Independentemente de tempo, hora ou perigo, eles sempre estão atentos a tudo. Esses profissionais se arriscam diariamente para combater qualquer coisa que ameace a vida humana, prezando pela segurança da população. Mesmo em tempos de tanta violência, a polícia se posiciona com coragem diante de qualquer situação e não hesita na hora de defender a todos que precisam de ajuda, e em alguns momentos, desenvolvendo atividades de caráter social, o que demonstra que a polícia está preparada para servir, não apenas no serviço ostensivo e repressivo de crimes, mas também em questões humanitárias. Hoje, estamos aqui para reconhecer e agradecer pelo trabalho que vem sendo realizado pelos policiais civis que atuam na Delegacia de Atendimento à Mulher de Rolim de Moura. É sempre bom saber que podemos contar com vocês em momentos delicados e em situações difíceis. Muito obrigada, Deanne! Esta é uma singela homenagem do deputado estadual Ismael Crispim em nome de toda a sociedade rondoniense. Chegando à Delegacia da Mulher, e diante da gravidade dos fatos, o delegado titular Fábio Moura representou pela prisão do criminoso. Mediante o mandato de prisão, em mãos, os policiais civis cercaram a casa do suspeito e realizaram a prisão do agressor, que desta vez não conseguiu se evadir do local. Um crime de divulgação de imagens íntimas, até mesmo pessoas fazendo sexo. E com esse crime, ele pode pegar até oito anos de prisão. A Deanne, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, recebeu uma denúncia, recebeu uma ocorrência de que uma senhora é vítima dessa prática criminosa, em que uma pessoa, se aproveitando desta fragilidade emocional, fragilidade amorosa, desta vítima, de um dos seus momentos de relacionamento íntimo. Houve esta filmagem, esta gravação. Bom, nesse momento, eu peço a gentileza para que o excelentíssimo senhor deputado estadual Ismael Crispim deixe a cadeira em que ele preside a mesa de honra, se posicione à frente da mesa para que possa proceder à entrega de votos de louvor aos homenageados da noite. Pedimos a gentileza aos homenageados e homenageadas da noite que, ao serem anunciados, venham à frente da mesa para receberem das mãos do excelentíssimo senhor deputado Ismael Crispim o voto de louvor. Convido para receber o voto de louvor o delegado titular da DEAN, doutor Fábio Moura de Vicente. Aplausos 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 Convido o agente de polícia Ederson Andrade de Albuquerque o Edinho Aplausos 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 Convido a agente de polícia, Márcia Maria Matoso. Convido o agente de polícia, Gideone Ferreira de Brito. Convido o escrivão de polícia, Marcelo Alves Gonçalves. Convido a escrivã de polícia, Thais Gomes de Souza Rabelo. E continuando a entrega do voto de louvor aos policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Deand Rolim de Moura, convido a agente de polícia, Rosilene Figueiredo de Oliveira. Convido o agente de polícia, Reginaldo Aparecido Amorim. Convido o agente de polícia, Helen Cristina Diniz. Convido o agente de polícia, Marta da Silva. Convido o agente de polícia, Wilson Sérgio da Silva Tenani. Convido a escrivã de polícia, Jéssica Paula da Silva. Aplausos. 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 Bom, pedir aos homenageados que abram as suas homenagens e venham aqui junto ao deputado para fazer a foto oficial. Por favor. Aplausos. 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 Oi, só fazer aqui uma correção e agradecer mais uma vez a Claudiane Cipriano Moreira, que é a diretora do CTPM, que é o Colégio Militar Tiradentes. E agora eu passo a palavra para o deputado Ismael Crispim. Bom, pós a gente fazer aqui as homenagens, e para não ser cansativo ao nosso público, eu gostaria de verdade de ouvir cada um dos homenageados, porque tenho certeza que cada um tem uma história para contar. Mas, se vocês me permitem, nós vamos fazer isso na pessoa do Dr. Fábio, representando todos os homenageados, gostaríamos de ouvi-lo, Dr. Fábio. Então, convido a fazer uso da tribuna da casa e se direcionar a esse público. Que responsabilidade, hein? Bom, primeiramente agradecer ao deputado pela homenagem, os demais integrantes da mesa. É uma honra muito grande, tanto, falo em nome de toda a delegacia, esse reconhecimento do trabalho. Quero dizer que a delegacia, em especial a nossa delegacia DEAM, que ela não é só responsável por apuração de crime em que a mulher seja vítima, mas também de criança, situações de atos infracionais, em que adolescentes são infratores. A gente também é um misto de especializada. Na verdade, a gente acumula várias especializadas lá. E a nossa delegacia é muito gratificante. Eu, particularmente, sou muito grato em trabalhar lá, porque é como um organismo, uma pessoa, em que todos são importantes. Todas as funções, né? Tenham o fígado, tem o coração, tem a mão, tem os pés. Mas, se algum desses órgãos, desses membros, não tiver funcionando direito, todo o organismo padece. E lá eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com uma equipe super comprometida, responsável. Claro que nós poderíamos fazer mais se a gente tivesse infraestrutura, se a gente tivesse mais servidores, mas, o que a gente tem prestado serviço à sociedade, com vontade mesmo, todas as ocorrências que chegam lá, são trabalhadas. Todas. E, em primeiro lugar, quando chega uma ocorrência lá, a maior preocupação nossa é salvaguardar a vítima. Apesar da função princípua da polícia civil ser investigação, a primeira função, a primeira coisa que a gente faz é procurar tirar a vítima do risco. Seja ela mulher, seja ela uma criança. Aí nós procuramos, através do judiciário, representando por prisões, por buscas, por viabilizando medidas protetivas. Então, esse é o primeiro passo, em qualquer caso que chega lá na DEAM. E, num segundo momento, uma investigação rápida, na medida do possível, lógico que os casos mais graves são priorizados, para que a gente consiga dar uma resposta imediata e transmitir uma sensação de segurança para toda a sociedade. Então, eu quero agradecer. Tenho o privilégio de trabalhar com toda essa equipe, cada um de vocês, cada um de vocês, nas suas individualidades, mas, todo mundo sabe o que tem que fazer. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Fábio. Vocês se sentiram bem representados, tenho certeza disso. Então, dá mais uma salva de palmas para o homem aí, gente. Vamos deixar nosso representante feliz, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, que alegria poder caminhar para o final desta solenidade tão importante que, tenho certeza, marca a minha vida e marca a vida de cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes. falar de segurança pública perto do Bauman, que cresceu ao lado de um pai policial militar. Depois de chegar e ficar do lado do Mário, que já está algumas horas na estrada, eu, pelo menos, já o conheci na 429 como delegado da Polícia Civil. Me honra muito saber que nós temos pessoas comprometidas com uma bandeira tão importante. sempre digo que, em alguns segmentos, o Estado tem que olhar com um olhar mais cuidadoso, entre eles, educação, a segurança pública. Quando eu chego na Assembleia Legislativa de Rondônia, tenho a oportunidade de estar no mandato e começo a discutir segurança pública muito em função de também do que vivi em casa e da parceria que tenho com o meu chefe de gabinete, que é policial civil, algumas vezes eu me perguntei, doutor Fábio, o que fizeram desse Estado no passado? Que investimento fizeram em especial na segurança pública? Porque é lamentável você fazer uma visita onde homens e mulheres dedicam suas vidas para dar garantia de proteção à sociedade e tu ter o estabelecimento caindo, tu ter um local insalubre para prestação de serviço. E nós ainda queremos exigir eficiência. Vez ou outra, a opinião pública não tem a paciência de aguardar o processo, de aguardar o trabalho que por sua natureza já é difícil. E o Estado muitas das vezes cruza seus braços e não olha. Se eu disser aos senhores que a primeira delegacia de atendimento à mulher no Brasil, ela nasce no Estado de São Paulo lá em 1985. E depois o Estado de Rondônia segue o exemplo e é o segundo Estado a instalar uma delegacia de atendimento à mulher já em 1986. O que a gente quer olhando isso e gostaríamos que fosse assim e sempre no 8 de março é lembrado isso, esse atendimento à mulher. O Estado inovou em 1986 até inovou, mas eu entendo senhores, com muito respeito àqueles que passaram pela gestão, pela pasta da SESDEC, pelos governos do Estado e quantos deles passaram por aí? Que o investimento foi muito pequeno que não fizeram e não cumpriram o seu papel ao contrário daqueles que prestaram concurso e que vieram para o exercício da função apaixonados por proteger a sociedade, por dar segurança à sociedade e que mesmo com pouco reconhecimento por anos em relação ao salário lá cumpriram o seu papel. e aqui hoje nós tivemos a oportunidade de em pouco tempo e eu sei que os senhores conhecem a história da nossa delegacia aqui em Rurim de Moura mas de ver o quanto efetivos são quanta eficiência tem cada um dos senhores e cada uma das senhoras que representam a delegacia de atendimento à mulher aqui em Rurim de Moura e não teria como nem outra maneira de honrar cada um dos senhores a não ser fazer o que fizemos aqui na noite de hoje os senhores merecem o que acontece aqui nessa noite nós temos um compromisso de seguir a nossa luta primeiro reconhecendo os nossos trabalhadores fazendo Claudinho a luta para que o governo e eu tenho um grande respeito pelo governador Marco Rocha mas estou falando do governo independente de quem toca a máquina é para que o governo tenha o mesmo compromisso e sentimento que nós temos pela segurança pública nós vamos depois de amanhã estar lá em Giparaná na delegacia de furtos e roubos juntamente com o doutor Júlio César investimento Nelson para aquisição de equipamento bélico o que falta para uma delegacia que vive o seu dia a dia com pessoas que usam droga que entram na casa do cidadão que sequestra por tudo isso e falta material bélico nós fizemos uma ação e vamos estar entregando lá em Giparaná o que eu faço com isso eu sei que o que eu faço é muito pouco mas há um conto do beija-flor que quando observa a floresta incendiada vai na represa com seu pequeno bico busca água e solta sobre a floresta e alguém olha para ele e diz ei está vendo que não vai dar conta ele diz eu estou fazendo a minha parte senhoras e senhores eu sei que não posso tudo mas eu estou fazendo a minha parte contribuindo com o meu estado nós temos possibilidades inúmeras o estado é um estado rico é um estado promissor mas nós precisamos dar condição de trabalho a quem entrega sua vida na defesa da sociedade dessa forma eu agradeço aqui a presença de cada um dos senhores a oportunidade de a gente se reunir nessa solenidade linda agradecendo aos nossos colaboradores por tudo que fizeram eu sei que talvez o gesto seja simples mas é do nosso coração uma luta porque cada situação dessa nós precisamos vencer opinião tem quem diz para que isso aí por que isso aí tem toda uma tramitação enfim nós chegamos a noite de hoje eu sou muito agradecido a cada um dos senhores e das senhoras obrigado Nelson pela condução do ato de cerimônia obrigado presidente Claudinho por nos ceder a casa a imprensa aqui presente que esteve nos acompanhando muito obrigado obrigado aos familiares dos nossos homenageados que vieram os amigos muito obrigado e que Deus abençoe cada um dos senhores invocando a proteção de Deus e agradecendo a presença de todos dou por encerrada a presente sessão solene forte abraço a todos vocês obrigado